Em 1876, o famoso cientista Charles Darwin descobriu que se o pólen de uma flor for usado para fertilizar ela mesma, ou uma planta que veio da mesma linhagem, ela gera descendentes mais fracos e menos numerosos. O melhor mesmo era cruzar plantas que não tinham um grau próximo de parentesco para elas crescerem fortes e saudáveis. Essa descoberta veio muito tarde e foi um tormento para Darwin, já que ele se casou e teve dez filhos com a prima, filha do seu tio materno. Quando três dos seus filhos morreram ainda na infância, Darwin se sentiu culpado por isso. E imagina como ele teria se sentido se soubesse que vários anos mais tarde, outros três filhos descobriram serem férteis. Será que o casamento de Darwin com a prima realmente causou os problemas de saúde dos filhos? Você já ouviu dizer que casamento entre pessoas da mesma família pode gerar filhos com certas doenças ou algum tipo de deficiência? Comenta aqui embaixo. No vídeo de hoje, você vai descobrir se isso é verdade ou mito e se o casamento entre primos é realmente um problema de acordo com a ciência. E antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Assim você apoia o meu trabalho e ainda recebe de primeira mão os conteúdos incríveis que a gente sempre lança por aqui. Fazendo isso, você também mostra para o YouTube que informação baseada em ciência gera interesse e merece ser compartilhada. Para entender se existe algum risco no casamento com sanguíneo, ou seja, entre pessoas da mesma família, você precisa saber como o DNA do seu pai e o filho da sua mãe definem as suas características. O DNA humano é uma molécula enorme. Ele é formado por 30 mil pequenas regiões chamadas genes. Você recebe cada um desses genes em duas versões. Uma que veio da sua mãe e outra que veio do seu pai. A combinação dessas duas versões dos genes é única para cada um de nós e determina não só as suas características físicas, como o formato do nariz e a cor do cabelo. Ela também determina como as suas células vão trabalhar. Pensando só nas células dos olhos, por exemplo, existem centenas de possíveis combinações genéticas que interferem em como as células captam os estímulos externos e se comunicam entre si para gerar as imagens que estamos vendo. Algumas dessas combinações genéticas podem predispor a problemas de visão como miopia, enquanto outras combinações podem evitar esses problemas ao longo da vida. Isso pode acontecer independente de cada um dos seus pais serem miopes ou não. Existe uma grande vantagem em ter genes que vêm de duas fontes diferentes, do pai e da mãe. Se por acaso o gene que veio do seu pai tem um defeito, uma mutação, você ainda tem o gene que veio da sua mãe para manter o organismo funcionando bem. É uma excelente estratégia evolutiva para aumentar as nossas chances de sobrevivência, já que o nosso DNA sofre mutações o tempo todo e algumas delas podem ser passadas para as gerações seguintes. O grande problema acontece quando pai e mãe carregam mutações no mesmo gene. Esse é o grande perigo do casamento com sanguíneo. Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte nasceu uma criança que eu vou chamar aqui de Vera. A Vera já nasceu com problemas de visão e dificuldade para se movimentar. Ela só aprendeu a andar sozinha quando tinha 2 anos. Com o passar dos anos, o problema da locomoção só piorou. Com 15 anos, a Vera perdeu totalmente o movimento das pernas e grande parte dos movimentos dos braços e das mãos. Analisando o caso dela, um grupo de cientistas da USP descobriu que ela tinha uma síndrome rara, chamada de SPOAN, paraplesia espática, atrofia ótica e neuropatia. Essa síndrome é causada por uma mutação em um gene chamado KLC2, que é essencial para a visão e para os movimentos voluntários do corpo. Um detalhe importante nessa história é que tanto a mãe quanto o pai da Vera carregavam a mutação rara no gene KLC2. Adivinhem o motivo. Eles eram primos de segundo grau. Ou seja, eram descendentes dos mesmos bisavós, que também carregavam a mutação. Todos eles eram saudáveis, porque eles tinham uma segunda versão normal do KLC2. Mas a Vera não teve a mesma sorte. Ela recebeu de cada um dos pais justamente o DNA com a mutação, o que disparou o problema de visão e a perda dos movimentos. É muito azar. E ela não foi a única. Acredite se quiser, outras 25 pessoas da família da Vera também tiveram a mesma síndrome rara, simplesmente porque eles vivem em uma comunidade pequena e isolada, onde o casamento entre primos é comum. E se não fosse pelo trabalho dos cientistas, eles estariam até hoje sem saber qual era a causa do problema. A ciência nesse sentido aí é maravilhosa, não é mesmo? Então se você achou essa história interessante, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Tá bom, mas essa história é muito específica. A chance da sua família ter um gene com uma mutação rara dessas é muito pequena. Então o que será que acontece quando os descendentes de uma família sem mutação rara decidem se casar? Foi exatamente isso que aconteceu com a família real dos Habsburgo e destruiu o reinado. Os Habsburgo ocuparam o trono da Espanha por quase dois séculos, entre 1516 e 1700. Pra garantir que o poder ia ficar dentro da família, eles usaram um casamento consanguíneo, uma tática muito comum no século 16. Só que eles elevaram essa tática a um novo patamar. Eles passaram por 16 gerações seguidas de casamentos consanguíneos entre primos e até tios e sobrinhas. A princípio não aconteceu nada. As crianças nasceram e cresceram saudáveis. Só que a cada nova geração que passava, uma quantidade cada vez maior de herdeiros morria ainda na infância. Entre 1527 e 1661, só metade das crianças nascidas sobreviveu por mais de 10 anos. Número bem acima da mortalidade infantil da época. Por fim, sobrou apenas o Charles II, o único filho do casamento entre o rei Philip IV com a própria sobrinha. Charles II já nasceu com uma saúde extremamente frágil, além de deficiências física e mental. Ele se casou duas vezes, mas morreu aos 39 anos sem deixar nenhum herdeiro pro trono, porque ele era infértil. Foi assim que a dinastia dos Habsburgos chegou ao fim. Bem trágico, né? Depois dessa história, a pergunta que fica é, por que os casamentos consanguíneos dos Habsburgos geraram esses problemas? Não era pros filhos simplesmente herdarem as características genéticas dos pais e pronto? Como eu falei antes, a mistura entre os genes do pai e os genes da mãe geram infinitas combinações que determinam as características do filho. Só que a cada geração de casamento consanguíneo, as possibilidades de combinações diminuem, já que tanto o pai quanto a mãe tem alguns genes idênticos, herdados da mesma família. Com menos combinações genéticas, os descendentes têm mais chances de acabar com duas versões iguais de alguma mutação desvantajosa, que não se manifestaria sozinha. No caso do Charles II, os cientistas estimam que ele tinha 25% dos genes com versões iguais. Não dá pra dizer que a genética foi a causa da deficiência física e mental que ele tinha, mas pode ser que alguns desses genes tinham mutações que levaram ao mau funcionamento dos rins e da hipófise, que é uma região do cérebro responsável pelas funções vitais do corpo. Esses são os dois problemas de saúde que hoje a gente sabe que Charles II teve e que explicariam porque ele morreu em idade jovem. O problema na hipófise também deve ter sido a causa da infertilidade do Charles II, já que a hipófise controla várias funções dos órgãos reprodutores. E isso nos leva de volta à história de Darwin, que como eu te contei lá no início do vídeo, teve dez filhos com a sua prima, três deles inférteis. Darwin veio de uma família em que o casamento entre primos era muito comum. Não chega a ter 16 gerações de casamentos consanguíneos como os Habsburgo, mas os dois avós maternos dele eram primos de terceiro grau, e tanto ele quanto a irmã se casaram com os primos. É possível que a infertilidade dos filhos de Darwin tenha sido causada pelo casamento consanguíneo. Eles podem ter recebido do pai e da mãe a mesma versão de algum gene defeituoso responsável pelo funcionamento dos órgãos reprodutores. E assim como aconteceu com os Habsburgo, o acúmulo de genes defeituosos ao longo das gerações também pode ter causado a morte de alguns dos filhos de Darwin. Mas no caso de Darwin, a gente não consegue ter certeza de que foi isso que aconteceu só olhando os casamentos consanguíneos. Infertilidade e mortalidade infantil não dependem exclusivamente da genética. Eles podem acontecer por alguma doença infecciosa que deixa o organismo fragilizado e acontecem inclusive em famílias que não tiveram casamento consanguíneo. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar de todas essas histórias? Tem problema casar e ter filhos com um primo ou uma prima? Ou não? Do ponto de vista evolutivo, o ideal é garantir a variedade máxima de códigos genéticos dentro de uma população. Assim, a gente consegue ter descendentes com características ou habilidades variadas, o que aumenta a chance de sobrevivência da espécie no caso de uma ameaça inesperada, como um vírus. O melhor jeito de conseguir essa variedade de códigos genéticos é gerando filhos com pessoas que têm um DNA bem diferente do seu. E como eu explico aqui, existe até uma teoria de que nós somos mais atraídos por pessoas geneticamente diferentes de nós justamente para aumentar essa variedade na espécie humana. Mas se você conhece alguém que se relaciona ou teve filhos com um primo, não precisa se preocupar tanto. Um único casamento consanguíneo na família não é capaz de reduzir tanto a variedade do código genético a ponto de causar o problema que os Habsburgo ou Darwin tiveram. Mas não repitam isso em casa. Só para você ter uma ideia, o risco de um casal gerar um filho com alguma doença genética ou deficiência mental varia entre 2% e 3%. Se esse casal for de dois primos, o risco sobe para 5% ou 6%. Ou seja, apesar de ser um risco que se acumula caso novos casamentos entre primos aconteçam, é um risco aumentado, mas ele ainda é pequeno. E com o avanço da ciência, hoje já existem exames que detectam esses riscos analisando o DNA do casal antes da gravidez acontecer. Se você está preocupado com isso, não precisa acabar com o relacionamento. É só procurar a orientação médica. Mas antes de ir ao médico, talvez seja importante você saber um pouco mais sobre o seu tipo sanguíneo. Nesse vídeo aqui eu te explico a importância dele. Ou então, se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo aqui que o YouTube te recomendou. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!